Quando se trata de ganhar dinheiro com pesquisas remuneradas, qual a primeira pergunta que eu recebo aqui no meu canal? Sávio, como ser aprovado nas pesquisas? Porque eu estou respondendo as pesquisas e não estou sendo aprovado. Então o que eu tenho que fazer? Essa é a primeira pergunta que eu recebo. E depois é qual plataforma que paga mesmo, né? Porque existem muitas plataformas aí que você vai lá, responde a pesquisa, tem o maior trabalho para poder atingir o mínimo para saque. Quando você atinge o mínimo para saque, você descobre que a plataforma não paga. Então isso aí é uma frustração, lógico, né? É horrível isso. Eu já passei por isso. Acredito que alguém que esteja vendo esse vídeo aqui também já passou por isso. Por isso eu vou mostrar para vocês nesse vídeo como você ser aprovado nas pesquisas e qual plataforma que realmente paga. E para isso basta você simplesmente deixar o like nesse vídeo. Deixando o like nesse vídeo, você vai estar mostrando para o YouTube que esse aqui é um conteúdo de valor e vai estar ajudando outras pessoas também que gostam de responder pesquisas remuneradas e ganhar dinheiro na internet. E também eu te convido a se inscrever aqui no canal e ativar o sininho das notificações. Aqui eu publico muitas formas para você ganhar dinheiro na internet. E também tem uma lista VIP do Telegram, que o link está no primeiro comentário fixado, juntamente com o link do meu canal secundário. Só você no YouTube digitar Sávio Augusto 2, você vai encontrar o meu canal secundário lá também, viu? Mas o link direto está no primeiro comentário fixado. A plataforma que eu vou mostrar aqui hoje, primeiramente eu vou mostrar a prova de pagamento para você ter certeza que ela realmente paga. Então você não vai ficar frustrado aí trabalhando na hora que você atingiu o mínimo para saque e ficar na dúvida se a plataforma realmente paga, porque ela paga sim. Eu vou mostrar aqui agora. Eu estou aqui na minha conta do PayPal, eu vou clicar em atividades. Essa conta aqui é onde eu recebo vários pagamentos de muitos sites e aplicativos que pagam. Como por exemplo, recebi aqui do PacketStream. Recebi também, olha aqui, esse daqui é uma plataforma de pesquisa remunerada, que eu vou mostrar aqui hoje, olha, recebi R$123,70, que é um total de R$25. Então esse aqui foi no dia 15 de fevereiro, ok? Descendo mais para baixo, esse aqui é um pagamento do Roney Gain, PacketStream novamente. Novamente aqui eu recebi mais R$10,49,93. Veja que não tem desconto de taxa aqui. Então mais aqui para baixo, olha, tem outro pagamento aqui, olha, de R$10 no valor de R$48,74. No total eu já ganhei com essa plataforma R$365, que olhando na cotação do dólar de hoje, R$365, está dando R$1.885. Que lembrando, no dia que você receber o pagamento, ele vai olhar a cotação do dólar naquele dia. Então aqui eu já recebi com cotações maiores, então com certeza eu já recebi um valor maior que esse que eu acabei de mencionar. E eu já tenho R$30 aqui para poder sacar na plataforma, eu vou mostrar a vocês também como é o processo de saque. Essa é a plataforma da Essence, que é uma plataforma onde você responde pesquisas remuneradas, e ganha dinheiro. Na minha opinião, essa é a melhor de todas as plataformas. Existem muitas aí para você utilizar, mas a Essence é a melhor de todas, sem sobra de dúvidas. Veja que eu já ganhei R$365,41 e tenho R$30,41 para poder sacar. Que já já eu vou mostrar para vocês como que é. Primeira coisa que você vai fazer, você vai vir nessa aplicação e clicar aqui em Complete. Que é onde você vai para poder ver aqui as pesquisas que tem disponíveis. Veja aqui que tem muitas pesquisas disponíveis. Olha aqui para você ver, tem bastante. Cada vez que você responde, você atualiza a página e aparece mais e mais e mais e cada vez mais. Então, como que funciona? Um erro que as pessoas geralmente cometem. Veja aqui que tem uma pesquisa, R$1,50 que ela paga. Ela paga R$1,00. R$6,58. Opa, isso aqui é muito atrativo, porque R$6,58 dá uma grana muito boa transformada pelo real. Então, o que é o primeiro erro que a pessoa comete? Ela vem na pesquisa mais cara e escolhe ela. Só que a pesquisa mais cara, ela também é mais difícil de ser aprovada. É lógico, né? Eles não vão pegar R$6,58 e sair distribuindo para a galera a rodo. Não funciona dessa forma. É uma pesquisa mais difícil. Você tem que ter o perfil ideal para aquela pesquisa. Então, você tem que ser qualificado. Então, consequentemente, se ela paga mais, o nível dela que ela vai exigir vai ser maior. Ou seja, tendo uma dificuldade maior para você responder a pesquisa. Então, o que eu faço aqui e dá muito certo? Primeiro ponto para você ser aprovado nas pesquisas. Escolha as mais baratas. Por exemplo, R$0,17 de dólar, R$0,35, R$0,46. E tem muitos outros aqui também, R$0,12 com preços mais baixos. E aí, o que muita gente vai perguntar, Sávio, mesmo escolhendo as pesquisas mais baratas, eu ainda sou reprovado. O que eu tenho que fazer? Primeiro ponto. Quando você cadastra ali no Essence, você tem que cadastrar o estado e a cidade aonde você mora. Depois de relato de muitos inscritos aqui do canal, já tem mais de dois anos que eu falo dessa plataforma, muitas pessoas que estão utilizando falam o seguinte. Quando você coloca uma localidade, por exemplo, como São Paulo, Rio de Janeiro, cidades populosas, a tendência de ser aprovado nas pesquisas é muito maior. Então, por exemplo, se você coloca uma cidade no interior, lá da Bahia, por exemplo, ou do Norte, qualquer cidade assim, que seja pequena, que não tenha um fluxo muito grande de pessoas, a probabilidade de você ser reprovado é muito maior. Então, esse é o segundo ponto para você ser aprovado. Primeiro, escolha as pesquisas mais baratas. Segundo, quando você for cadastrar na plataforma, cadastre ali como se você mora numa cidade populosa, uma capital, por exemplo, como Belo Horizonte, São Paulo, Rio de Janeiro e por aí vai. Agora, o terceiro ponto que eu considero o mais importante de todos, a velocidade na qual você responde as pesquisas. A maioria das pessoas que estão com pressa de ganhar dinheiro ali, abre a pesquisa, não lê direito, sai selecionando qualquer resposta, porque é múltipla escolha, então ela seleciona qualquer resposta ali, passa rápido e você acha que o sistema não identifica? identifica sim. Se você responder as pesquisas muito rápido, você vai ser reprovado sim, tá? Para isso, é importante que você abra a pesquisa, leia todo o conteúdo, leia todas as respostas e selecione a resposta que é mais adequada para você. Por quê? Porque no início você vai ter ali uma pergunta com um tipo de resposta, mas no meio da pesquisa você vai ter a mesma pergunta, só que de forma completamente diferente. E se você colocar uma resposta que ela é totalmente diferente da primeira que você colocou, o sistema vai identificar que você não está prestando atenção na pesquisa. E aí vai te reprovar e às vezes reprova e não deixa você nem terminar a pesquisa. Para isso, eu fiz um vídeo completo, eu respondendo a pesquisa na prática, eu abrindo ali a pesquisa e desde o início respondendo até o final, e no final recebendo o pagamento. E aqui no meu canal, esse vídeo já está pronto, que é esse daqui, como responder as pesquisas de forma correta. Eu vou deixar o link desse vídeo aqui embaixo na descrição e também no primeiro comentário fixado. É de extrema importância que você assista o vídeo para você ver na prática como que é eu responder numa pesquisa recebendo o valor. Você vai ver o valor recebido lá e ver exatamente como eu respondi, e aí basta você replicar nas demais pesquisas que você for fazer. Agora, o ponto mais importante de você cadastrar na Essence, que eu deixei para o final do vídeo, caso você ainda não tenha cadastro na Essence, só você ir no primeiro comentário fixado, vai estar escrito link de cadastro. E aí você vai para a página oficial do canal, só rolar até o final e clicar cadastro na Essence, tchau de amarelo bem grande, viu? E aí quando você for fazer o cadastro, existem duas opções. Se você já tem conta no PayPal, se você já tem uma conta no PayPal, com e-mail e com seu nome completo, você vai cadastrar na Essence com o mesmo e-mail do PayPal e o mesmo nome. Você tem que ter o cadastro igualzinho. Se o seu nome completo está lá no PayPal, tem que colocar o seu nome completo no Essence, igualzinho está no PayPal. Mesmo e-mail, mesmo nome. Fechou? Segunda opção, se você não tem conta no PayPal e também não tem na Essence, então você vai cadastrar na Essence e também fazer um cadastro no PayPal com o mesmo e-mail e o mesmo nome. Essa informação tem que bater, porque na hora de você fazer o saque, uma informação tem que estar coincidindo com a outra para que você receba o pagamento no seu PayPal certinho de 1 a 3 dias úteis, que é o que eu vou fazer aqui agora. Eu vou clicar em Cash Out. Aqui existem várias opções para você sacar. Eu gosto de escolher o PayPal, porque do PayPal já é enviado o pagamento automaticamente para o PayPal e do PayPal já é transformado por real e enviado para a sua conta bancária automaticamente. Veja que eu tenho um saldo de 30,44 dólares, então eu já tenho a opção aqui de 10 dólares selecionada, liberada já, e de 25 dólares. A de 50 ainda não está liberada porque eu não atingi o mínimo. Então eu vou colocar de 25 dólares, vou clicar em Get, aqui eu vou clicar em Confirma e pronto. Só isso, pessoal. Quando você for fazer o seu primeiro saque, vai pedir para você vincular a conta do PayPal e é nessa hora que você vai ter que vincular e ele vai confluenciar os dados. Se você cadastrou com o mesmo e-mail e nome no ICS e está igual no PayPal. E aí ele vai enviar o pagamento. Feito o saque aqui, você recebe um e-mail, confirmação que você realizou o saque e de 1 a 3 dias úteis o valor já está lá dentro do seu PayPal e do PayPal de 1 a 2 dias úteis o valor já enviado automaticamente para a sua conta bancária. Se você gostou desse vídeo, deixa o like, não esqueça de compartilhar ele nas redes sociais para você estar ajudando o canal a crescer e ajudando outras pessoas também a ganharem dinheiro na internet. Não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Um abraço e falou! Um abraço e ativar o sininho das notificações. Um abraço e ativar o sininho das notificações.